Salve salve rapaziada, quem que tá falando? É o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de The Survival Game Aquele jogo que nem o Bugabuga, tá ligado? Cês estavam pedindo, eu resolvi trazer esse aqui O script ele funciona perfeitamente, vocês vão pegar ele aqui na descrição, lá no meu site Se você não sabe usar o script, seja no PC ou no celular mesmo Daqui na descrição tem os tutoriais ensinando a usar, ensinando como pegar no meu site, como usar no celular, como usar no PC Só não sei se esse daqui funciona no celular, né? Mas, tá lá na descrição É isso, beleza? Espero que cê goste do vídeo, veja até o final Comenta o jogo aí que eu posso estar trazendo scripts E, quando tiver lá no jogo, eu volto E veja o vídeo até o final, viu? Boa rapaziada, entrando aqui no jogo, tá? Mano, cês podem ver aqui, eu tô num bagulho de editar personagem ainda, velho Aí vocês editam o personagem de vocês aí, né? Bota como cês querem Dá spawn, olha só, velho Eu tô muito forte nesse jogo, mano, eu tô muito forte mesmo, tá ligado? Mano, executa o script aí Aí você executando, ele vai carregar aqui na tela de vocês, tá? TSG.Lua, versão 1.A, o Discord deles aqui Engo, hashtag 0320 Deve ser quem fez o script, né? Aqui, rapaziada, a gente vai começar, né? Ele começa de cima pra baixo Essa GUI aqui, eu achei... É, até que é bonitinha, mano, mas é meio estranho de mexer nela Tem como pesquisar aqui, o que cê quer pesquisar na GUI, tá ligado? E vamos lá No que o Aurasão, mano, é basicamente Ele vai matar todo mundo aqui que estiver perto de você, tá? Ele vai começar a dar espadada Ou a mão, mano, qualquer ferramenta que cê tiver Ele vai começar a bater em quem tá perto Aí tem o Circle Target Que cê pode botar aqui É tipo um círculo em volta de você Não sei se dá pra mostrar, tá ligado? É, rapaziada, vai ficar na imaginação, tá ligado? Porque não tem como ver aqui como que tá o tamanho do círculo Ou, mano, cê deixa desligado mesmo Que fica bom Só que, obviamente, seu reach, né? É a distância que cê vai bater, mano Vai tá na cara que cê tá de hack Tem o Target Animals Que é pra pegar nos animais, né? Aí cê vê aqui Highlight Player É quando ele começar a bater no player Vai ficar tipo um espizão Piscando em cima dele, né? Target Player pra pegar em player, né? Óbvio Aqui a gente tem pra botar os animais, tá ligado? Bom, vou só botar o espizinho aqui No jogo, tá? Enquanto isso, vamos começando aqui Tá? Vou pegar um espizinho aqui Basicão Como esse script aqui, ele não tem espi Infelizmente, tá? Cês vão ter que usar o espizão aqui O espi universal, tá ligado? Funciona aí Bom demais Que eu sou fã do Manuel Gomes Ó, vou chegar perto daquele cara ali Como cês podem ver E ele vai começar a bater de longe, tá? E olha só Tá? Já tá começando a bater Já tá batendo Aí cê pode ficar pulando que nem doido Não importa se o cara estiver na sua frente Ou atrás Ou através de parede, tá? Ele pega Cuidado aí pra cês não morrerem Ó o cara com a balestra, meu Não corre não Rapaziada Vindo aqui embaixo No script em si A gente tem a função De speed Embaixo aqui Do Kill War Tá ligado? Que ele deixa você correr mais rapidão Se liga só E não usa estamina, né? Que é bom onde você pode ficar pulando aí Só que A gente também tem uma função Pra infinito estamina Acabei de matar o cara aqui Ganhar algumas coisas Aí se quiser deixar o seu que hora Pra pegar animal, né? Que deve ser, sei lá Ir naquele elefante E ele matar ele Tem que ir pra comer automaticamente Por exemplo Eu tô aqui com quase 500 de comida Aí cê liga aqui OutEat E ele vai comer qualquer comida Que tiver no seu inventário Menos comida crua Aí se cê quiser que ele coma comida crua Tem aqui embaixo dela Do OutEat Eu vou deixar aqui a minha fome Mais ou menos nos 700 Que já tá bom E olha aí Ele come tudo que tiver aqui No meu inventário, né? Como eu não tenho quase nada Até eu chegar com isso de comida Entendeu? Aí embaixo tem o server lag Que, pô Não sei pra quem cê quer Lagar o servidor, né? Mas tá ali Pra deixar aqui É... Infinito estamina Aí cê pode pular infinito aí Tá vendo? E quando cê ativa o speed, rapaziada Cê não tem É... Skulldown Quando cê tá nadando na água, tá? Se cê quiser, sei lá Passar de um continente Pro UTI Sem prezar de um barco Tá ligado? Cê liga isso daqui Ó, vou desimar aquele clã ali Cês tão vendo, né? Os caras tudo de rosa Vão matar todo mundo Fih Tô nem aí Tem aqui o Ante Encumbered Que... Eu nem sei o que é Que isso daqui funciona, tá ligado? Não sei se é pra Deixar a mochila infinita Mas não, né? Não sei Tem o Fast Pickup Pra ele pegar todos os itens Que dropam rapidão Quando cai no chão Perto de você, tá ligado? Aí cê liga isso daqui Nossa, eu fui invitado Invitado pro clã Traíras, velho Que isso, mano? Olha o tanto de negócio vermelho ali Cê liga, tem 13 pessoas Cê liga, eu vou entrar nesse clã Vou chegar lá como se fosse parceiro Vou sair do clã no meio De que todo mundo vai matar Todo mundo Cê liga, os caras tão construindo Um forte aqui, velho Literalmente Da hora Bom que deu pra passar por cima ali, né? Mas ok Ó, e peguei os itens, mano Nossa, esse daqui é muito bom Pra farmar item Tem o bom aimbot Que... Vou mostrar pra vocês Não importa se o cara estiver longe, tá? Se você acertar Do lado Ó, vai nele Tá vendo? Se você pegar do lado Vai nele Só que cê precisa de uma balista Porque esse daqui dá pouca... Tem pouca precisão, né? Esse é arco longo Aí aqui a gente tem Automine, tá ligado? Que é pra você minerar Tá? Só que você vai vir aqui embaixo Vai selecionar os minérios Que cê quer matar, tá ligado? Os minérios que cê quer farmar Aqui no Automine Tem o resource esp Que ele deixa o esp em todos os recursos Literalmente, mano Tem muito recurso inútil aqui Com uma árvore e etc, né? Então, mano Eu tiro aqui Boto em known É só dar um clique, tá? Não dar dois cliques Dá um clique aí E tira até pedra, rapaziada Pesa muito Deixa o jogo largado Ó, stone Cê dá... Bota known Aí cê bota known Todas as árvores Que tem muita árvore no jogo E seu jogo vai ficar liso, tá? Só com os minérios bons Por exemplo, cobre, carvão Aí cê pode deixar aqui Se cê quer sem Tá sem o esp no minério Só com o esp Automine Ou usa os dois, né? Que é o automine e esp Ou seja, aqui em cima A gente tem a função De automine, né? Aqui em cima, ó Esqueci de mostrar pra vocês Tem o autominezão, né? Embaixo de boi bot Ele vai pegar o espzão Ele vai ligar o automine Nos seus recursos Se cê botou aqui, por exemplo Both na palm tree, né? Não é palm tree, não Deve ser big oak tree Pra deixar a árvore de oak Ele vai começar a minerar, tá? Aqui embaixo deve ter Alguns recursos, ó Tem cobre ali Tá, vou mostrar pra vocês Por exemplo O cobre aqui Ele tá no meu automine Aí é só literalmente Eu pegar, mano A picareta do lado dele E como cês podem ver Ele já vai minerar pra mim, tá? Se você deixar os both aqui Ou highlight target Ou seja Sempre que cê minerar Alguma coisa assim Que tá nesse esp Ele vai deixar um target Que é como se fosse um espzão, ó Igual tá nessa menina rosa aqui Aí ele vai deixar tipo Um espzão em volta do minério Entendeu, rapaziada? É basicamente isso Tá? Aí cê pode deixar aqui A distância máxima de renderização Cê pode deixar pegando o mapa inteiro Só que vai lagar muito Eu deixo mais ou menos no padrão Que é só os que tá bem pertinho mesmo Porque eu já sei onde tem minério, né? Aqui, por exemplo Tem uns iron Que todo mundo procura, tá? Tá bem ali Olha, ó Tá vendo? Ele minerou ali o carvão, tá? Ele vai deixar tipo Um rastro em volta do minério aí Que cê tiver pegando, tá? Porque quando cê tá numa caverna E tem muitos, muitos minérios Tá ligado? É bom você saber qual que cê tá minerando Senão você fica minerando um E o auto-mine tá no outro Aí é basicamente isso, rapaziada Agora eu vou fazer aqui A dizimação de um clã Chamado os traíras Olha quanto a gente tem ali Provavelmente esse cara Deve ser os mais fortes servidores, né? Mas eu com o hack aqui Vou conseguir fugir deles Que é uma beleza Vou subir aqui Já entrei dentro do clã Já levei um Olha isso, filho Olha isso Quanta gente tem ali, mano Isso é louco Coisa de doido, mano Coisa de doido Esse jogo aqui Tem muita gente Já levei três Já levei quatro Já levei cinco Já levei seis Que isso, dizem, mano Toma, toma, toma Vou botar no highlight Já levei oito Já levei nove Caraca, mano Isso aqui é sacanagem Fazer com os caras, hein Isso é louco Os caras tão em muitos, mano Aqui, ó Esse cara aqui Vai dar mole Tá dando mole? Vai morrer Os traíras foram traídos Tá vendo como é que funciona? É ironia, né? Bom, rapaziada É isso, mano Vocês tão vendo aqui Funcionando perfeitamente Tá, espero que vocês usem Com sabedoria Porque eu não tô usando Com sabedoria Isso aqui é, mano Muito coisa de cuzão Sai matando todo mundo aqui, véi Tá ligado? É sacanagem fazer isso Mas, tá Espero que vocês gostem Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau